No meu último vídeo eu curei a cegueira de mil pessoas Mas eu percebi que isso era muito chato E é exatamente por isso que hoje eu deixarei mil pessoas cegas Era o quê? Então, como se sente? Uau! Bom, um já foi Agora só faltam 999 Uau! Uau! Só faça o melhor vídeo possível Eu cacei 100 pessoas Você comeria esse cachorro ou o transveria com seu pai? Eu recriei a centopeia humana com vários youtubers Eu acabei com todas as baleias Eu acabei com o governo boliviano Meu filho, meu filho Era só uma criança Ela deveria ter pensado direito antes de atravessar o círculo Ele precisa ser queimado junto com os outros corpos Se tem algum problema com as regras Reclame com o chefão Vem comemorar Eu sou o maior do mundo Jimmy Isso tudo Foi necessário? O Carl Foi necessário? Jimmy Ninguém faz o que eu faço, Chris Isso foi necessário Então parece que o Mr. Beast ficou louco, né? Só que na verdade ele é um gênio Graças a suas loucuras, Mr. Beast disparou Mas nem tanto Dezenas começaram também a replicar sua fórmula de vídeos Eu cacei todas as cachalotes do mundo Hoje eu e meus amigos recriamos a centopeia humana 2 Então todo mundo está se perguntando O que Mr. Beast fará em sequência Para continuar o maior do mundo Jimmy? Jimmy, e agora? Eu sei Ah, da hora Eu me tornei o maior youtuber da terra Bom, originalmente Eu ia sacrificar uma porrada de virgens Em nome do YouTube Mas Isso não seria suficiente Isso não é Grande O suficiente E é exatamente por isso Que eu comprei a lua Não me pergunte como E eu vou colidi-la com a terra Matando todas as pessoas Desse planeta Enquanto isso Eu vou falar sobre o patrocinador de Uor Desliga isso Agora Bora! Não. Desliga isso! Desliga isso! Desliga! Desliga! Jimmy... Cal... Eu não posso parar, Cal... É o único jeito... Se você não sabe, isso é uma sequência direta do último vídeo que a gente fez. Que você pode assistir bem aqui. Aqui, clica, clica, clica... Aqui, aqui, aqui... Eu lhe lhe...